Ele dividiu a história ocidental em antes e depois dele. Para milhões ele é o messias que já veio, para outros ele vai voltar, mas para alguns ele já está no meio de nós. Para o CQC ele é motivo de muito, muito mistério. E a fim de desvendar esse enigma, estamos aqui no centro do Brasil, Brasília, novo lar daquele que se intitula o filho do pai, inner-fiver pai, criador pai. Finalmente encontrei, depois de anos que a humanidade busca, finalmente eu encontrei o reino de Deus. O interessante é que aqui onde o Henrique Cristo e seus discípulos moram, tem uma cerca elétrica, é para o caso. Se Deus um dia cochilar, dar uma sonequinha, eles estão protegidos. Eu estou um pouco preocupado, não sei se eu vou conseguir entrar aqui, porque, segundo diz, só os filhos de Deus são bem-vindos. Mas não custa nada tentar, né? Por favor, o senhor Henrique Cristo está? Sim, está. Eu poderia falar com ele? Quem que está falando? É o Daniel Gentilho, do CQC. Você aguarda só um pouquinho, tá? Tudo bem. Opa, tudo bom? Como é que está? Aqui que é o reino de Deus? Aqui que é o reino de Deus. Bem-aventurados sois vós, vós que me estutais, tudo descobre, intervém, abençoe seus filhos com saúde, luz e justiça. Vamos agora lá conversar com o senhor Henrique Cristo. Tem que tirar o sapato. É o papadinho, é lógico, né, meu filhinho? Tá aqui. A meia também? Não, só o papadinho. Mas a meia está suja. Mas ela passa. Passa, tá bom. Segundo o seu inefável pai, Brasília é a Nova Jerusalém. E o senhor uma vez na velha Jerusalém entrou e expulsou os ladrões do templo. Quando é que o senhor vai expulsar os ladrões do Planalto aqui da Nova Jerusalém? A pergunta dela, vejam bem. Há dois mil anos eu não entrei no templo. Eu expulsei os ladrões que comerciavam na porta do templo. Tem MSN, e-mail, responde? Tenho nada, mas na casa do meu pai, obviamente, estamos conectados com o mundo. Porque eu disse há dois mil anos sobre isso. Sabes que eu disse há dois mil anos sobre a internet? Não lembro o que o senhor disse. Mas eu disse há dois mil anos que todo olho me verá. Você pode me ver também. Eu tenho, danilgentili.com. Pronto, perfeitamente. Então, mas só que a diferença é que de ti não estava previsto. De mim estava previsto. Por que eu não previ isso antes, né? Se eu fui para o céu, como dizem. Porque as minhas vestes foram sorteadas entre os soldados romanos. Então, eu voltaria de lá peladão. E a primeira coisa que aconteceria quando chegasse aqui na terra Ia ser detido por atentado ao poder. Também porque o senhor voltasse peladão, não ia ser bem uma visão do céu. Ia ser uma visão do céu. Bom, dependa do inferno. Posso beber dessa água? Pode beber. Daqui? Não, dessa aqui. Não, porque essa aqui é exclusiva minha. Mas eu posso trazer um copo d'água para ele. Inclusive gelar. Seria uma bênção grande se eu pudesse beber da água do senhor. Olha a vozinha do manhãozinho. Ele tem sempre gostosinho, né? É muito sabido. Que é daquela garafa? Mas peraí, dou dessa garafa também mais um pouquinho. Não importa. Pronto, só para dizer que bebeu da minha água. Pronto. E agora me dá uma garafa mais cheia. Sentiu se ela é benta ou não ou não deu para sentir? Não, a hora que eu bebi eu não prestei atenção. Peraí agora. É bem, o senhor disse, dois mil anos atrás, que a gente reconheceria que é o senhor mesmo pela ferida na mão, né? E o senhor não tem ferida na mão? Os fariseus que disseram, meu filhinho. Se um homem, um cirurgião, pode em questão de meia hora remover uma cicatriz, durante dois mil anos que eu estive ausente aqui na terra, é óbvio que ele teve tempo de me mandar com o meu corpo imune. Deus é tipo um cirurgião plástico também. Deus é acima de qualquer cirurgião, e é isso? Ele podia ter dado um jeito no nariz também. Podia dar um jeito. É santo, né? Se ele quisesse, né? O senhor já namorou? Já namorou? Não tive tempo. Paquera? Não tive tempo. A minha vida... Na internet? Minha vida foi muito agitada sempre, né? Imagine só eu ter tempo pra namorar, né? Mas o senhor tem aquela discípula bonita aí? Não dá, né? Isso aí é uma outra coisa. As discípulas são servas do meu pai. Deve ter um monte de mulher atrás do senhor, hein? Isso é um bom partido. De passagem, você... Não sei se você... A discípula mais antiga está comigo há 36. Há 27 anos, ela está com 81 anos. Se ele estivesse casado, estava pagando pensão, não tinha chacra, não tinha o reino de Deus aqui, estava vendido para pagar pensão, né? Então vai começar agora a Santa Ceia. Queria agradecer ao senhor pelo convite aqui. Para comer na sua mesa. Isso aqui, o que é? É um dolo. O senhor, depois daquela época, agora, quando o senhor vai cear com seus discípulos, o senhor fica mais esperto? Porque você vê a última vez que aconteceu, né? Eu não faço refeições como agora, também não faço refeição com ninguém. Ah, aprendeu. O senhor é Adão, que aí morreu, reencarnou em Noé. De Abraão. Foi Jesus e agora como Ingrid. O senhor só reencarna em primeira linha. Quando o senhor não está ocupado ensinando, fazendo milagre, o senhor se diverte? Eu nunca faço milagre. Nunca fiz nem faço. Mas é uma covardia da minha parte jogar com uma pessoa com mão só? Tem muita coisa que eu faço com uma mão só e dá certo. Matou. O senhor não vai ressuscitar essa bola que você matou, não, né? Senão não vai, o jogo não acaba nunca. E esse foi o CQC aqui no Reino de Deus com o Ingrid Cristo. Rapaz, gente, é a era de aquário chegando. Deus não joga dados com o universo, mas joga sinuca com o Danilo Gentino. Eu estou chocado. Eu estou chocado com isso. E eu fiquei intrigado, o Ingrid falou que a internet estava prevista na Bíblia. Eu nunca reparei. Será que foi no Gênesis? Em Tobias? Zacarias? Onde terá sido esta... Zacarias. Zacarias? Eu não acredito. Zacarias é o máximo, gente. O cara, além de comediante, o cara escreveu Bíblia. É verdade. É muito fera esse cara. Ele fazia aquele tipinho, né? Você admira os Zacarias? Porra, adoro. Eu lembro quando ele falava assim, ó. Ei, Didi. Agora. Era ótimo. Ah! Agora. É uma encarnação neste programa. Otácio, Otácio. E se tivesse sinuca nas Olimpíadas, cara? Rapaz, como? A gente tinha, claro que o Henrique Cristo tinha ganho. Óbvio. Claro. Afinal de contas, pô, o que é trazer uma medalha de ouro para quem fez um cego enxergar, por exemplo? É tranquilo. Não tem problema. Agora, olha só. Eu vou dizer uma coisa para vocês, meus amigos.